Fala galera do Mundo dos Camões Aposentados, olha a pista que estamos aqui. Quatro pistas que se convergem em duas e só um ganha. Muito legal, essa pista não tem no Brasil, importei dos Estados Unidos. Você vê o nome aí no título, chama Four Line Elimination Racer ou Race. Muito top, foi difícil trazer dos Estados Unidos, mas está aqui e vamos testá-las. Bom, o carrinho que entrou, bom, esse carrinho que veio com a pista achei bem estranho, ele todo retangular. Vamos chamar ele de fórmula, porque ele chama Fórmula 8, mas fórmula beleza. E o outro carrinho que entrou aqui foi o Ford GT, que estava indo muito mal, entrou aqui para a nossa corrida. E vamos ver quem vai ganhar essa corrida no Mundo dos Caminhos Aposentados. Let's go! Primeira corrida então, vamos lá. Lamborghini Aventador, o Fórmula Novo, Ford GT, que acabou de entrar. E vamos ver aqui, ó, o Mini Cooper. Vamos lá! Primeira corrida então, um, dois, três e vai! Lamborghini Gagliardo leva. Primeira corrida classificado. Vamos lá, segunda corrida, Dodge Charger, vou colocar aqui, Iron Man, bem 10, e vamos ver aqui, qual que é esse aqui? Ah, esse aqui é o Battle Droid, tá? Star Wars. Um, dois, três e liguem seus motores, vai! Battle Droid, passe em primeiro lugar. Terceira corrida agora, hein? Vamos lá, vamos de Robin, Wolverine, Mulher Maravilha Antigo e vamos colocar um animal aqui. Pantera Laranja, coliguem seus motores, um, dois, três e vai! Wolverine, Wolverine e Passa! Quarta corrida, vamos de Escorpião, opa, volta aqui, Escorpião, Carro Nove, Batimóvel e Guerreiro Verde. Vamos lá então, um, dois, três, liguem seus motores e foi! Guerreiro Verde levou fácil essa! Vamos agora para a quinta corrida, vamos de Mulher Maravilha, Aquaman, Esqueleto e Camaro Preto. Um clássico essa corrida, porque Mulher Maravilha vai muito bem e Camaro Preto também. Ligue seus motores, um, dez, seis, quatro, cinco e vai! Vamos lá então, tem seis carrinhos para semifinal, vamos lá, Wolverine, esse aqui ficou de chapéu, que é o Velocidade Verde. Vamos lá, vamos lá, Velocidade Verde, Lamborghini Galhardo, Guerreiro Verde, vamos lá, aqui assim, perfeito, um, dois, seis, liguem seus motores e foi! Por muito pouco, o Velocidade Verde não ganha, mas o Lamborghini passa, para a final eu acho. Agora a outra semifinal entre Battle Droid e Aquaman, vou colocar aqui do lado os dois, um, dois, três e vai! Aquaman passa! Agora a grande final, quem ganha duas, tem que ganhar duas hein, vamos lá, um, vamos lá, um, dois, três e vai! Aquaman ganha a primeira, segunda, segunda final hein, vamos lá, um, dois, três, liguem seus motores! Aquaman, então é o grande campeão, muito bom! Espero que tenha gostado, clique em se inscreva no canal, valeu!